A Diocese de Colatina divulgou imagens da visita do Bispo Dom Décio Zandonade ao Papa Bento XVI. Em audiência pública, o Papa Bento XVI abençoou a imagem de Nossa Senhora da Saúde, a padroeira da Diocese de Colatina. As imagens foram feitas na semana passada no Vaticano. A imagem abençoada vai chegar ao Brasil em novembro e seguirá para a igreja em Ibirassu.